Estou com medo, estou carente, nunca beijo, não é naína Saudade do meu pé, como dói, começa a ser desabotado Tanto atento pra seu corpo, meu corpo, não suporto mais sonhar Vem cá com prensa, vem correndo, não demora, não é naína O tempo não espera, meu amor, amor, comigo, meu pensamento Anda longe na cidade tão distante, que o destino eu errou Nós gostamos da cidade tão distante, que o destino eu errou Jana, 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 jana Jana, 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 jana Jana, jana